É hora do noticiário esportivo, o Boston City de manhã sul revelou uma parceria com o Atlético, o time da Zona da Mata Mineira detém parte dos direitos econômicos de um volante de 20 anos, que é zagueiro e já tem 9 partidas na temporada pelo galo. Miguel Brás tem informações sobre esse relacionamento aí, essa parceria do Boston com a equipe da capital. É Miguel, eles costumam render dinheiro, hein? É verdade, Nico, olha só, o jogador em questão é o Paulo Vitor, que foi revelado aí pelo time de manhã sul, mas debutou como profissional em 2022 em uma partida da segunda divisão do Campeonato Mineiro. E na sequência, em novembro do mesmo ano, ele foi negociado com o Atlético, que está sob o comando do técnico Gabriel Militão. Mas esta negociação faz com que o Boston City obtenha pelo menos 60% dos direitos econômicos do jogador. O time de manhã sul ainda revelou que, além da parceria com o galo, também tem bom relacionamento com outros times de Minas Gerais, o Cruzeiro e o América. O Paulo Vitor acumula nove partidas pelo galo, mas ainda não fez nenhum gol. E outra questão também, o último jogo dele foi na última quarta-feira, o jogo do galo contra o Grêmio na capital mineira. Ele entrou nos minutos finais. Portanto, essas são as informações desta parceria, deste relacionamento e também da negociação com o Boston, Boston City e o Atlético Mineiro. É, Miguel, se cair nas graças do técnico Gabriel Milito, lá o argentino, aí ele vai brilhar e vai render dinheiro. A gente tinha que ter comprado uma parte do passe dele, né, Miguel? Nós dois juntar nosso salário aqui, comprar um percentual do passe dele. Não acreditamos quando o menino tinha 11, 10 anos. Se tem que passar na rua, Miguel, viu as criancinhas? Acredito que ali pode ter alguém da NBA, Miguel. O meu neto, o Bernardo, eu vou colocar ele na NBA. Ele e o Henrique. O Bernardo acho que vai mais, vai ficar maior, mais novo. Você vai ver? Você tá falando hoje aqui, você tá rindo aí? Depois, aí lá no futuro você fala, ah, eu trabalhei com aquele milionário ali, ó, que é dono do passe daquele jogador. Aí eu vou falar, não lembro de você, não. Tá vendo? É, Miguel! Não investe no futuro, Gabigol fica vendo lá, os criancinhas jogando mais São Pedro. Bate o olho, Gabigol. Ou, Gabigol, seja olheiro, Gabigol. Pega e fala, nosso Deus, olha uma joia ali. Leva lá pro seu cruzeiro. O Matheus Pereira tá na seleção aí, ó. Já é, foi aqui de Valadares. Jogando futsal aí, ó. Hoje tá lá na seleção.